Música Dizemos que nos lugares onde não vai ser possível comprar, comprar, isso é responsabilidade do grupo de economia. Música энергia Pia! Guau,utas! Ele nos parece! É isso aí? É isso aí? É isso aí? Você está aparecendo, hein? Você é meu filho E o que é tão real E o que é isso aí? Hoje é o primeiro dia de ir para o bairro em África Nós estamos limos nossa escola para fixar o bairro, o bairro, a comida, amanhã nós vamos começar nossa viação. Obrigado.